E aí, galerinha? Eu tô aqui no último vídeo do Levando um Pé na Bunda, respondendo a Andressa, que não é Andressa, mas eu tô usando o nome fictício, da nossa região estonteante maravilhosa, o Nordeste. Então, Andressa é da Bahia e ela me disse que o namorado dela vive tirando satisfação, vive ligando pra ela, querendo saber quem é esse homem que ela tá saindo, quem é esse cara que ela curtiu a foto. Gente, olha, veja bem, não tire satisfação, tá? Se você sentiu uma coceira na mão pra ligar, pra perguntar quem é esse menino, aonde você foi ontem. Olha só, vocês terminaram. A vida segue, criatura. É difícil, é doido, mas você não é mais namorado, você não é mais o homem, o marido. Então, você não tem mais o direito de saber quem é o cara que ela tá saindo, porque que esse homem tá curtindo ela. Ligue pra um amigo seu, chore, assim, chore as pitangas, chore litros, é espernei, vá caminhar, vá correr, tome um porre, beba tudo que você pode, tá? Curta a sua tristeza, desconte a sua raiva desse relacionamento determinado no exercício físico. Pegue uns pesos, puxe o ferro, vá correr na rua, enxugue uma gordurinha, fique mais definido, mais sarado e de quebra fica gostoso, bonito e arranje outra gata e vá ser feliz, parceiro! Mas pare de pedir satisfação, você não faz mais parte da vida dessa pessoa. Acorde, pare de se iludir, pare de ser bobo. Você nasceu pra ser feliz. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, conta pra mim sua história, escreva aqui pra gente o que aconteceu com você, como foi que você deu a volta por cima. Você que está do outro lado, já terminou um relacionamento? Conta pra gente como foi, como foi que você superou? Compartilhe, porque a gente aprende muito com a história do outro. E assim a gente faz amizade, e assim a gente vira aqui no canal, uma comunidade, uma família que se ajuda, uma família que se aconselha. Eu quero agradecer a todos, quando chega alguém aqui, coloca um comentário, e você vem e aconselha e conta a sua história, e com boa vontade, dá uma lição de vida, porque a ideia é essa mesmo. Quando a gente ilumina a vida de alguém, a gente ilumina a nossa própria vida. Então, eu desejo muita felicidade, muita paz a todos vocês. Venha me seguir nas minhas redes sociais, está aqui embaixo na descrição, e adquira o meu curso Mentalidade Feminina Revelada. Ele vai fazer a diferença na sua vida. Um beijo, e até o nosso próximo encontro.